Essa eu fiz pra lua Pra ela vir me ver Pois quando ela cai do céu Me lembra você E que saudade eu sinto sua Vem me visitar O seu foguete pegou fogo Nessa guerra estrelar E nesse tempo deixei o amor me guiar Achando que era o recomeço Mas era as voltas que a vida dá Que a vida dá Que a vida dá Essa eu fiz pra lua Escrevi pra você Já escutei tantas músicas Não consigo te esquecer Hoje eu vou sair pra rua O som vai me guiar Só preciso de você Pro meu mundo girar E nesse tempo deixei o amor me guiar Achando que era o recomeço Mas era as voltas que a vida dá Que a vida dá Que a vida dá E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto